O Academista considera a atitude do líder nacional Sira Ratudo, por exemplo, o dia para a Zeração Fom. O Academista Sira preocupa com a atitude do líder nacional Balon, mas continua a ser mal e a celebração, que é uma consulta popular, que é uma consulta popular para a Zeração Fom. Então, o dia para a Zeração Fom, é um exemplo o dia para a Zeração Fom. A publicação do Zeração Fom, é que a gente aprende a dizer o líder nacional Sira. A gente não gosta de ser acompanhado, a gente aprende a fazer um dia, a gente aprende a fazer uma experiência, a gente mantém, mas não é o fim, a gente mantém a arrogancia, a gente não é ego, a gente não é ambição, não é tudo. E um momento, um momento, a gente se celebra o dia 30 de agosto, para a consulta popular, mas a gente não tem a ser mal. A gente não tem a ser mal. A gente não tem interesse, mas a gente não tem a ser mal. A gente não tem a ser mal resistência, o que a gente não tem a ser mal. O respeito mal, o goes mal, o tanso é mal, o foco de vida, a gente não tem a ser mal. Depois, O reitor afirma que agora o tempo vai ficar malo para o desenvolvimento do Timor-Leste. Além disso, o reitor da Universidade considera desentendimento entre líderes nacionais e princípios de Lajanesan, mas também o objetivo de que o povo mora em um dia e o futuro. Então o tempo que Iso hesitora com respeito, pois são ações e a reação. E isso é o artigo de cima, com o impacto ‑‑ o impacto da estabilidade do país. O problema é que você pensa que, se você quiser comer o tempo, se você quiser fazer isso e não vai falar. Então isso vai ser um mensagem a facilitate manas que eu não tenho nada professor. E indiretamente, ele foi acelerada diretamente com ele, mas ele foi crítico, a reflexão de mensagem em Sirene. Então, é o problema de 75 anos, carrega o desentendimento do rumo e o processo de luta, isso é o que tem, porque o Sirene foi quase lá, não tem história de luta. Então, é o problema de Sirene, mas isso é o que é. O Sirene é que o Sirene foi inovação à democracia. Só é que o Sirene foi inovação à democracia, ele foi líder. O Sirene é que a Sirene foi em altura não foi repetido. Porque a independência não foi como a Sirene. A Sirene foi de Mão Sanana, a Mão Marim, a Mão Tauro, a Mão Lere. A Sirene foi maté, nós somos pobres do Mãe Ciccote e do 97 anos. Antes de não, o governo Timor-Leste realiza a cerimônia de Nenroa Nulo Reis em Lima, loram consulta popular e a cerimônia refere. Participamos com o líder nacional, antes de ser o primeiro ministro Maria Alcateri, no ex-presidente da República, Francisco Guterres Luolo, mas durante a cerimônia, o primeiro ministro Cairala Sanana Guzmão, lá foi o líder da Nenroa Maria Alcateri no Francisco Guterres, nebetul, gê-la e já cadê-ra parte limã-carug. Adriano Verdeal, Marito da Costa, GMN.